E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Agora vai ter um teto preto. Na verdade, meu parceiro não é um maluco em pedaço. É pedaço de um maluco num saco preto. É por isso que vai na favela. Por isso que agora você canela. Você não tá entendendo, meu parceiro? Que você falou que agora colocava uma bem em cima dela. É só quem vê. Gente, por isso que você não tá com a mente viva. Sobre canelas, eu tô cansado. Anderson Silva. O primeiro round foi só um diálogo. Agora eu tenho que fazer show. Então eu vou pegar um pouco, eu tenho no catálogo. Entendi seu do que você falou, mas sabem que você é gandula. Pega a culpa numa marionete, mas a culpa é só de quem manipula. Por isso que você não é uma boa. Por isso que sua rima é burra. Tô ligado que é meu amigo. Tá ligado que vai tomar surra. Então não importa, já foi dia. Sabe que eu faço compromisso vida da MC. É dia, pois dia, suporte a estratégia. Não, eu não creio mais isso. Gurite, decola. Como foguete, ele decola. Pega um boy do seu catálogo, que eu crio um bloco agora. Mas isso é a vida de uma MC. Se você não entenda, então você acorda. Com um orgulho você não concorda? Eu sou o pivó, quem mais corta é que acorda. Ou seja, acabou sua vida. Porque tudo que você conhecia, só 13 anos, era uma mentira. Tá gritando que eu faço a rima. Tá ligado que eu tô na batida. Só vião, seu foguete. Porque tu tem passagem de ida. Essa é minha maior revolta. Por isso que infelizmente, parceiro, passagem de ida e de volta. Eu já abri o meu passaporte. E fofizinha me causa revolta. Eu tô batendo e cê não tá voltando. E olha que o Bobby falou que é bate-volta. E pelo ofício você bate-pensa. Ou quer dizer, é bate-volta. Mas a rima volta sem coerência. Então pra mim não adianta nada. Sabe que agora eu te presto licença. Antes se nem sobre vista, segundo sobre bate-volta. Por isso é de benção. Benção, JP. Agora eu te falo de uma rima muito foda. Vai sair de mim pra você. Cê quer que eu te pegue benção? Por isso que agora a sua rima foi feia. Benção, pai. Muito obrigado por ser meu freguês no final da aldeia. Oh, 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 oh. Yeah. O que é isso? Não, hein, gente? 4, 2, 3, 4, 3. Yeah. Sabe que o JP faz rima até Dubai. Muito obrigado, você começou. Vença, pai. Mas não acabou ainda. Eu tenho para no gatilho. Vença, pai. Por ganhar, perdeu. Deus te abençoe, filho. Eu entendi que você é MC Isso eu tenho ouvido Mas na minha frente Você é um terreno abatido Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão Eu encontrei todos os meus inimigos Você é teu inimigo por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo, o Lucifer não tem satisfação Ele é o anjo caído que veio pedir perdão Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno Ou seja, todo o rap que eu faço é eterno Repito, todo o rap que eu faço é eterno Eu vi Jesus de peixe e Tiago de terno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem é MC Ele saiu do inferno, não consegui entender Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas eu não vou causar seu fim Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil É sem casamento, só que o Brasil é um país de cultura E não tem só sofrimento Pois o Brasil, ele tem batalha de fi Seu inferno é o Brasil O meu céu é MC Só que pra mim Aqui você foi pivete Vai prender pro menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno Não é 666, é 17 3, 2, 1, e mais! Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva Mas dessa vez as questões não se vai ser dissertativa Pois bata no rap tem que ter justificativa Tem que ter justificativa Jota Seno me incomoda Deixa que esse beat drova E você falou que é prova Olha só como cê perde Sua rima é amadora Quer prova? O aluno nota 7 ao terror da professora Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto Mas na humildade você não comove Eu tô fazendo pivendo uma nave Tirando a prova dos 9 Tá tirando a prova dos 9 Mas é a prova de bala Quando tem quadro cê prova que é um X9 Aí que vai passar Essa é a ocasião Se cê batalha de sangue Eu tô pronto pra agressão Sabe por que agora? Eu já concordo Anoto É piquez mais pesado Por isso que eu não discordo Eu tô na bordo Eu já concordo X-OB paulistana Na sua mente J-P só pit morto Tô pis e tocou Anoto Agora Que o WM já chega no pit Ele pega e te decola Cê fala sobre a porta Da hora, né irmão? Vendei 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 É o WM Abordei a missão Vem falar missão Mas eu faço show Você começou Copiando o flow Vendei Vendei Abordar a missão Missão Mandei Mandei O seu corpo pro caixão Puto Eu tenho seu corpo pro caixão Mas eu fico aqui fazendo Eu fiz a rinda e vão Minha rima é igual Eu rimo e é essa vida Baixa, vira, dá pra baixo Vira e o W ressuscita A intenção sempre é boa, mano Fazer rima Nunca pronta e nunca atchou Eu chego junto e a barata tá tonta Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu vim no estouro Eu vim amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrotadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas é que pra virar uma noite de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Toma uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Agora o bagulho é louco É matar ou é morrer Eu sou a barata voadora Vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim Que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Lista, risca, macrão Aê parceiro Mas quando é o seguinte aqui Cê pode vir pra cima Que nós cê é o style free Cê não é o style free Seu problema era com a dede Palmas família Pra essa macaca Aê 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 Tô ouvindo o beat Um Três Dois Um Rima Cada hora né parceiro Pois eu tô na rua Não na Netflix Você falou que eu tô na internet Só porque eu quiser rima E citei o Matrix Só que o meu marketing é diferente Até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema É do perdão e se for destravado Você falou O filho dela Irracionais E que sabia Seu filho quer ser a nós Olha que ironia Aê Aê Já era humano Pode ter certeza Que a barata Seria descompensa Você é mil trufas E mil tretas Mil trufas e mil tretas Na maior disposição Porque a treta da vida É certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas Eu vou pro vagão Ai que o rap É engraçado É parceiro aqui Que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma guardinha E fechado com os marreteros Fechado com os marreteros E eu fechado com o que no vagão Faz o rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita De escopeta Eu já gui uma bala Dois mil quinze Mões da treta Agora tudo é parceiro Eu consigo fazer Do meu stand free O Cauã O Barreto O Guri Mas o Tivi Não vai cá Mas não faz falar Que rimou aqui Essa é a norma Mas você nunca fez um rap Entre o bom e a plataforma Cala a boca Que eu tô persistindo Cala a boca Que eu tô persistindo Você não me viu Porque você tava em casa Me assistindo Presta atenção do moleque Não tô por impop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop Eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E se eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo Você fazendo freestyle Só que não era assim No vagão No vagão ter pai Tem como fazer live Que legal Não vai se entender Mas graças a Deus Aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado Meu bar eu tô elaborando O tempo passou Nas ganhas grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia Da hora já assemelha E mais onde vagão Campeão Da linha vermelha 3, 2, 1 Bora te manchar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que cê aperta Mão de gordinha Já é Camarote me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Palmas no milhão Que vai dar um sono